Seu menino, você pode não acreditar. Você acredita, seu menino, que é assaltado de novo o cabaré? A pariga é de divina. A pariga é de divina, a pariga é de divina, a pariga é de divina, a pariga é de divina. Bom, vai conferir mais o caos do Djalma. Esse é Djalma. Tô gostando bastante, você que tá interagindo, tá participando com a gente, manda no e-mail. Se você não sabe qual é o e-mail, dito, coloca aqui o e-mail, tá aqui o e-mail. Também a gente recebe, você pode mandar pelo Instagram. Se você tem algum caos inusitado, o Instagram nosso tem mais de 200 mil seguidores. Instagram oficial, está aqui o link. Se você ver alguém que tem medo, denuncie. Isso aí, nós não tem grupo de WhatsApp, a gente não tem TikTok, tem nada, né? Pode denunciar. A única coisa que a gente não recebe no Instagram é os vídeos, porque não tem como mandar. É, vídeo? Vídeo não tem como, tem que mandar pelo e-mail mesmo, tá bom? Manda aí. E a sugestão que mandaram pra nós, assaltar de novo o cabaré, zumbi. Os cabelos não perdoam nem as raparigas, né? Antes de eu ler essa daqui, se você não viu a matéria do cabaré, vai estar o link aqui na descrição. Tem o link da primeira vez que assaltaram o cabaré. E tem um comentário, eu não sou muito de ler comentário, porque tem uns cabra que tem uns comentários muito maldosos. É verdade. Eu não sou muito de ler comentário, mas eu vou ler pra você aqui os comentários do último vídeo que eu achei muito legal. O Marcos... Secoche... Seixim... Seixim, é. Marcos Seixim. Que ele diz o seguinte, ó. KKKKK. Esses dias atrás, essas restrições de horário, aqui na minha cidade, a casa das periquitas... Não, eu li periquitas, mas tá outro nome aqui, tá? É um passarinho, não bota pi não, que é um passarinho. Então, a casa das periquitas tava abrindo às 7 horas da manhã. Rapariga é de divina. Rapariga, se for ali, são nota 10. É maconha o bicho. Rapaz, já que se vão fechar, é a noite, então vão abrir às 7 da manhã. É, porque se quem entra às 8 da noite, dá pra ir lá ver as Olimpíadas. Vai vendo. Tem outro comentário aqui, ó. Foi o trio Parada Dura. A Neide Silva fala que o dono da moto que foi roubada lá no cabaré, ele se ferrou duas vezes. Puxa, puxa, puxa. Como é que ele vai explicar da onde foi roubada a moto, hein, seu menino? Dá a sua sugestão. Mas vamos lá. Tem uma matéria que mandaram daqui também da cidade de Porto Velho que assaltaram o cabaré de novo, seu menino. E pelo que parece, essa foi nesse ano, só que foi em junho. Um bando armado invadiu e roubou várias vítimas em uma casa de show. Mas o título da matéria fala assim, ó. No cabaré, bandidos armados invadem casa de show no bairro Lagoa e roubam vigia e clientes. Ah, seu vigia. Seu vigia. O que que tu tava? Tava, mas que tu tava vigiando, seu vigia? Puxa, seu vigia. Puxa, seu vigia. Puxa. Puxa, seu vigia. Puxa, tu tava de olho aonde, seu vigia? Rua Jato Arana, bairro Lagoa, zona leste da capital, no final da noite de sábado. Bem no final da noite. Pelo menos esse aqui foi a noite, né? De acordo com os policiais, os criminosos, após renderem o vigia e tomar sua arma, rapaz, os caras pegaram a arma, roubaram o aparelho de celulares de várias funcionárias e clientes e depois fugiram tomando rumo ignorado. Famoso esse lugar, né? Rumo ignorado. Não, o rumo veio pelo lado bom. Dessa vez não tinha moto. Quer dizer, você é muito mal. Só pra você entender, isso aqui é outro cabaré, tá? Espera aí, eu tô achando estranho a rua Jato Arana, no bairro Lagoa. Eu não conheço essa rua, não. Vamos lá. A polícia militar da Força Tática 9ª e várias outras do 1º e 5º Batalhão foram ao local. Apassionaram a cidade toda pra ver o assalto do cabaré. Tá ficando bom. E através de rastreador de um dos aparelhos, se deslocaram até o residencial Orgulho do Madeira. Foi lá pro Orgulho do Madeira, senhor presidente. Vou deixar aqui na descrição matéria do Orgulho do Madeira pra você ver uma previsão que fazia muito tempo atrás do Orgulho do Madeira, onde governo federal e governo do estado estavam ali fazendo uma panela de pressão. E hoje o Orgulho do Madeira, que tem aqui em Porto Velho, é um local que poucas pessoas transitam à noite, porque é um lugar que tem trabalhadores, tem pessoas decentes, mas tá misturado com todo mundo lá. Isso é outra história. Vixe, nossa senhora. Os policiais colheram mais informações com as vítimas e fizeram o registro da ocorrência. Por que que eles fizeram isso? Porque chegando no Orgulho do Madeira, onde o rastreador apontava a localização dos suspeitos, porém, ninguém foi encontrado. Não acharam nada, 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 nada. É interessante que os caras entram lá, eu vi um comentário do vídeo anterior do assalto que um cara falava assim, poxa, roubaram, mas não, quer dizer, não, 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 não. Só passaram a mão, entendeu? Não, entendeu, né, porque tem muita criança que curte o nosso canal, mas é interessante demais, porque é a cidade de Porto Velho, os cabras não estão perdoando e já é a segunda vez que assapam os cabaré aqui na cidade. Pensando tecnicamente, as vítimas não tem nem como registrar a ocorrência, porque a maioria dos homens que participam disso é casado. Acertou, miserável. As mulheres podem, mas você sabe, né, muitas delas têm medo, né, aquela coisa toda que ocorre. E também tem umas que ninguém sabe que elas trabalham nesse tipo de coisa. Existe uma coisa chamada segredo, sigilo, entendeu? E queira ou não queira, é a profissão mais antiga desse planeta. Se alguém tiver alguma informação, esse foi na rua Jato Arana, no bairro Lago, esse eu não conheço. Conhece isso com a sua cara aí? Não conheço, porque eu nunca vi notícia desses lugares, quer dizer, eu não ando nesse lugar, eu tô... Não, mas a minha mão tá aqui, ó, não tem nada. Então, olha, o que se torna mais interessante isso, que é você ver que é a ousadia que os caras fazem, né? Eu não sei, eu acredito que esses lugares devem ter uma revista, né, um detector de metal, alguma coisa. Mas se foi no fim de noite, né, o vigia tava cansado. Algumas pessoas estão pedindo pra gente levar o seu Fortaleza nesse local pra fazer a perícia, gente. Eu não sei se você já viu, mas o Fortaleza, Ceará, ele tem limitações, ele não pode andar muito, entendeu? Ele cansa muito, tem vários problemas de saúde. Bem que seria interessante ele, em lugar desse, afinal de contas que ele já foi dono de cabaré, ele poderia até dar mais informações, né, de segurança pras raparigas ou pro dono do estabelecimento. Mais uma vez, faço o convite aos donos aí de cabaré aqui de Porto Velho ou qualquer outro cabaré que se quiser. Se nos der a oportunidade, a gente vai lá fazer a perícia do local. É, fazer a perícia do local do acontecimento, Késia. Teve um maldoso que colocou no comentário que se eu fosse o dono do cabaré, como já tinha sido assaltado, tinha comida do Stock, pelo amor de Deus, que 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 aí? Cara, tem amigas poluídas, né, esses caras tem um pensamento muito foda, eu gostei da ideia. Pera aí, presta atenção, tamo gravando, tamo tudo joga, olha, 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 TV, pode explodir. Pô, mas senhoras e senhores, olha aí, é mais um calço do Djalma, se você tem algum calço inusitado, por favor, manda no e-mail, manda pra gente, deixa aí no comentário, coloca aí no comentário e para com esse negócio de promoção de Tik Tok, não sei o que. Fala com isso, seu menino, porque você, entendeu? Quer ganhar tiro fácil, tiro rápido, arrasta pra cima, seu menino, arrasta pra cima, manchada, assim, uma foice. Vai limpar alguma coisa? Não, vai ser melhor, seu menino, arrasta pra cima o seu dedo no like ali, seu partido, vai ajudar bastante. E a gente se encontra no próximo calço do Djalma. Valeu, seu menino! Me diz aí agora, o que é que eu vou fazer, se ela é gostosa e dá vontade de morder? Me diz aí agora, se ela é gostosa e dá vontade de morder? Me diz aí agora, se ela é gostosa e dá vontade de morder? Me diz aí agora, se ela é gostosa e dá vontade de morder? Me diz aí agora, se ela é gostosa e dá vontade de morder? Me diz aí agora, se ela é gostosa e dá vontade de morder? Me diz aí agora, se ela é gostosa e dá vontade de morder? Obrigado.